E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo Mais um vídeo relacionado a transferências, rapaziada E agora, Fabrício Romano confirma que o Tottenham vai atrás de mais um jogador para o seu ataque, rapaziada Isso mesmo, ele acaba de confirmar nas suas mídias sociais Algo que o Postercoglu também já havia falado, que ia atrás de mais alguns jogadores avançados E agora o Fabrício Romano repassa essa informação Muitos nomes até agora, citados aqui no próprio canal mesmo ao longo de toda essa janela de transferências E cara, precisa né rapaziada, precisa Porque querendo ou não, é uma posição que a gente sofreu um pouco na temporada passada Se a gente para para ver Teve muitas lesões no nosso ataque E isso não deu uma continuidade aos jogadores que lá estavam Se a gente parar para fazer um recorte do que foi a temporada passada O ataque no começo não vinha bem Tanto que só jogadores de defesa estavam marcando o gol Se é que vocês se lembram Depois, Tottenham muda o ataque O ataque começou com Son, Richarlison e Kulusevski Richarlison não estava dando conta do recado, foi para o banco Depois a gente achou um novo ataque Foi na partida contra o Burley Se é que vocês vão se lembrar Solomon na ponta esquerda, que jogou pra caramba aquela partida Son de centroavante E Kulusevski, como sempre, na ponta direita E foi sendo assim ao longo da temporada Sabe? A única adequação que teve No setor do ataque Foi o Son como centroavante Querendo ou não, muitos discutem Que não é a posição que ele consegue render melhor Mas eu acho que é uma posição que a gente tem que se acostumar a ver daqui pra frente Muito por causa da sua idade Também que está avançando 32 anos já, rapaziada Mas eu acho que pra essa temporada ainda Ele daria um caldo na ponta esquerda Já mostrou isso em alguns jogos da pré-temporada E cara, quais os nomes que a gente pode soltar aqui Que talvez possa acontecer É muito difícil Mas por que eu coloquei o Ivan Toney como referência na capa do nosso vídeo? Porque o Ivan Toney é um jogador ainda muito ligado ao Tottenham É um centroavante que o Possekoglu gostaria de ter Por ter as características que ele gosta É um jogador que sabe jogar Diferente de alguns centroavantes que já foi vinculado Santiago Jiménez O Abraham também Que teve aquela especulação que foi pouco O Toney já é uma especulação constante Aqui no Tottenham Então pode ser que tenha Pode ser que ainda tenha Uma proposta por ele Tem o interesse do Arsenal também Mas aparentemente o jogador recusaria Uma proposta do Arsenal Porque acho que ele sabe também Jogadores sabem que É mais propenso você jogar num time que está precisando de você Que no caso seria o Tottenham Que precisa de um centroavante A verdade é essa Do que você ir para um Arsenal que já está feito E talvez você não tenha o tempo de jogo que você gostaria Teria que bater de frente com o Havertz Trossar Jogadores que são um pouco acima do Toney Se a gente parar para ver Mas se o Toney viesse Seria um baita de um adjetivo Para a gente No nosso ataque A gente precisa reforçar esse ataque Porque Depender mais uma temporada só do som É complicado É o único jogador que se firmou Como titular Ao longo de toda a temporada passada A gente precisa dar uma rixada Um pouco mais nesse ataque E como dito pelo Fabrício Romano E também pelo Você que ouviu algum tempo Vai vir Mais um jogador para o ataque A gente só precisa aguardar E ver quem que vai ser Quem que vai ser Que reza também Que é um jogador para o ataque Não deixa de ser um atacante Outros nomes Como Pedro Neto Que a gente trouxe aqui Um ponto à direita O próprio Jonathan Dave Quem mais? O Eze O Eze Que tem essa especulação Mas aí já Acho que já é um sonho Um pouco acima do que a gente pode sonhar Né rapaziada Mas todos esses nomes estão vinculados São atacantes Propriamente dito Então a gente pode aguardar Alguma surpresa Aí até o final dessa temporada Eu no meu ver Eu preferiria o Eze Eu acho que ele Encaixaria muito mais No nosso time É um cara que pode jogar Como ponta direita também Né A verdade é essa E facilita Levando em consideração As pontas direitas Que a gente tem Kulusevski E Brennan Johnson O Kulusevski sempre começa bem a temporada Tá fazendo uma baita De uma pré-temporada Mas depois ao longo da temporada É isso aqui Complicado Vamos aguardar rapaziada Vamos aguardar as próximas informações O que dá pra soltar é isso Dito por eles Né Porque a gente Nós torcedores do Tottenham A gente pode aguardar Mais um jogador Pro nosso ataque Então Vamos aguardar Qualquer informação Eu volto pra estar trazendo aqui pra vocês Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixa esse like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo cada vez mais Quem também puder ser membro do canal É um baita de um suporte Pra gente Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau.